Você é muito exibido. O Gato em Paris Posso imaginar o que está pensando. Não imagino nada mais triste do que ter perdido seu papai. Temos que continuar a viver sem ele. Bom dia, delegada. Atenção, por favor. Victor Costa. Foi ele que atirou no seu papai. Em breve vou pegá-lo, mandá-lo para a prisão e nunca mais vamos ouvir falar dele. Quieto! Está atrasado. Já ia sair sem você, amigão. E você? Tem alguma coisa nova para mim, minha linda? Mas o que foi isso? Não deixe que ela fuja atrás dela. Vão rápido! Confie em mim. Então agarre bem forte nas minhas costas. Ele já sequestrou. Não tem pena não, então faça assim. Ou é que ela tem boa viagem. Isso! Um Gato em Paris Eu nem te disse meu nome. Eu me chamo Nico. Não quer falar comigo? O gato comeu sua língua? Eu me chamo você, amigão. Eu me chamo você. Eu me chamo eu.